A Dacia da Europa divulga as imagens da nova Duster 2022 que recebe um facelift e deve chegar também aqui no Brasil. E as principais alterações de visual ficam por conta do seu novo conjunto óptico e também dessa nova grade frontal. Os faróis recebem uma nova assinatura em LED e o mesmo acontece com as setas que também agora são em LED. As lanternas traseiras também mudaram, recebeu uma nova assinatura em LED que agora se diferencia do Jeep Renegade. E aqui nós temos os faróis nesta versão em Full LED e também você consegue ver o visual da assinatura traseira de LED. A Duster na Europa tem um apelo off-road e pelo menos por lá ela conta com versões com tração 4x4. A altura do solo 217 milímetros, ângulo de entrada 30 graus e de saída 34, comprimento 4,34 metros e largura 2,05 metros. O seletor da tração 4x4 fica na base do console. Você consegue fazer um monitoramento da inclinação do veículo pela central multimídia na versão 4x4. E ainda conta com assistente de descida, olha só que bacana. Comenta aqui embaixo se você acha que cairia bem a versão 4x4 da Duster no Brasil. E outra polêmica é a lanterna traseira da Duster que era bem parecida com a do Renegade. O Renegade 2022 também está chegando por aí. Você acha que as lanternas traseiras ficarão novamente parecidas do Renegade e da nova Duster? Pelo menos no porta-malas a gente sabe que não. Aqui você consegue uma capacidade de até 1.478 litros rebatendo os bancos traseiros. E no interior não traz alterações significativas. Para nós o que vai mudar vai ser o logo da Dacia, vai ser o da Renault aqui para o Brasil. E o interior parece basicamente o que já foi encontrado aqui nas versões 2022 da Duster. E essa é uma Renault Duster 2022 versão Zen, versão de entrada mais barata. Se quiser saber tudo que ela entrega e o preço atualizado, é só clicar aqui na tela final que eu vou contar tudo dela para você. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.